Moradores estão na bronca no Cristo, para variar né, no Cristo Rei lá na Vaz é Grande. Vamos conferir aqui o nosso primeiro Tô na Bronca de hoje. Tô na bronca, é o seguinte, o pessoal aqui de Vaz é Grande fala, não quer que coloque fogo, não quer que nada, mas olha a situação aqui ó, ao lado da minha casa, aqui se voar, que é pertinho do aeroporto, se voar uma faísquinha, olha a situação que vai virar isso aqui, vai pegar fogo na minha casa. Tá preocupado e com razão, e com razão. Vamos ver o que que fala aqui a subprefeitura lá do Cristo Rei. A subprefeitura informa que irá acionar uma equipe de fiscalização para identificar a prática criminosa de jogar em túlios em ruas e calçadas. Reforça ainda que a coleta de lixo está regular na cidade e se dá em dias alternados. Breno, cobra-se a subprefeitura, faz a limpeza aí, porque do jeito que está aí, se pegar fogo, ninguém segura. É aquele ditado antigo, meu filho. Água de morro abaixo e fogo de morro a cima, não é quando quer dar, ninguém segura. Vamos para o intervalo e a gente volta já.